Nós estamos aqui no Jockey Club de Jatair, nós vamos falar mais uma vez com o Sr. Naton e saber como andam as obras aqui no Jockey Club. Sr. Naton, tudo bem? Como é que estão as novidades? Tudo bem, está indo tudo nos conformes. Agora, Sr. Naton, parece que a última etapa aqui, vocês já estão acabando. Já começamos a entrar na reta final. Nós já quase concluímos, quase que total a reforma, agora nós estamos fazendo aqui a reforma dos banheiros, são dois banheiros e difícil de fazer adaptação, mas estamos fazendo. E assim que terminar os banheiros, vamos fazer a cozinha, aí sim é o final. Agora, Sr. Naton, e as festas continuam? Como é que está a programação aí para esse mês, para esse finalzinho de mês? Nós temos, na próxima Sábado da Seresta, que eu aproveito a oportunidade para convidar novamente quem gosta de Seresta, quem gosta do ambiente sadio, do ambiente puro, do ambiente agradável, aqui no Sábado, Seresta, dançante com o Titão. Bom, e a seguir nós temos um lançamento de um CD, acho que é Orfeu, né? E depois uma outra feita pelo Titão. Bom, essas serestas o pessoal está comentando, né? Realmente vem fazendo sucesso aqui, já está aí. E eu quero que continue mais ainda, eu quero que seja mais ainda. Porque nós estamos selecionando, sabe? Nós estamos fazendo um tipo de seresta agradável. Não vamos dizer que a juventude não participa. Alguns vêm, só que nós temos restrição. É bom deixar claro que, às vezes, a pessoa chega e acha ruim, que é porque vai nos outros lugares e entra. Não aceitamos boné, não aceitamos determinado tipo de roupa, principalmente das mulheres, homem com camiseta, não aceitamos, porque nós queremos fazer isso. É um ambiente agradável, nós queremos que assim continue, como já começou. Um ambiente agradável, um ambiente familiar, onde realmente as famílias vêm para se divertir. Para divertir e sair satisfeito, né? Porque, às vezes, vem para divertir e sair insatisfeito, não é o nosso lema. E, graças a Deus, acho que aqui está sendo assim. E a piscina, Sr. Natão, quanto tempo ainda demora para terminar? Só falta colocar água. Era para ter colocado ontem, mas há dificuldade para a gente conseguir caminhar um pipa. Então, já fizemos um contrato, um acordo com a Saneágua. Vamos, não sei nem se já foi pago, vem fazer a medida, aí coloca um hidrômetro para encher a piscina. Então, acho que até o final da semana ela está tranquila. Bom, gente, então, últimas obras, né? Realmente chegamos aí na etapa final aqui, no Jockey Club. Enfim, é como o Sr. Natão falou, tem seressa no sábado e você pode vir, pode participar. Que essa família aqui está pronta para estar com você e você vai sair daqui feliz. Sr. Natão, muito obrigada. Eu que agradeço e peço, faz sempre isso aqui, porque nós necessitamos de mostrar o que nós estamos fazendo. E eu quero dizer também para o pessoal que gosta de seressa, quando eu falo, não aceitamos boné, mas aceitamos chapéu. O chapéu faz parte, estamos aí para isso. E nós, nós, nós estamos aqui no final. O que é isso?